Aplausos Vamos recepcioná-los! Continuando essa graça aqui Ex-Oleto da Rebanação Secretário de Pessoas Ejitinho Neto Bom dia Bom dia, tudo bem? Aplausos 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 As nossas deputadas Elas que mostram a mesa Como são as mulheres A fonte de agora, viu gente? Elas que nos representam A deputada Daniela E também Ananda Jutinho Vamos lá aproveitar Que dessas... ...das gestoras, dos funcionários do município Vindo de perto a necessidade com entrega de escolas, de praças, de ações da saúde, como disse a deputada Amanda, entrega de máquinas que irão recuperar as estradas de sinais, como disse a deputada Daniela. Diversas ações em que a gente possibilita colocar o governo do lado da população. A Amanda disse uma coisa de extrema importância, não é a favor que ela faz. É um compromisso, é uma obrigação de tudo o que a gente propôs para entregar ao município de Caxias. E nós vamos continuar trabalhando dioturnamente, trabalhando como foi feito e foi dito pelo secretário Gentil Neto. Essa praça foi a primeira praça na zona rural construída na nossa gestão. E agora tem outras praças, inclusive vamos entregar nas ações agora, já entregamos no primeiro distrito, já entregamos no segundo, e vamos continuar entregando também agora no primeiro distrito. Nós vamos entregar reformas de UBS, consultórios odontológicos novos nas nossas UBS, equipamentos na rede hospitalar. Chegou agora sete caminhões de medicação, pra gente possa abastecer a rede primária, que é a média e a média de alta complexidade, que são as UBS, os portos de saúde e os hospitais, pra caso a população, caso fique doente precise, tenha assistência da medicação e do profissional. A educação tem trabalhado em todos os aspectos, melhorando a qualidade de infraestrutura. E aqui, conversando com o professor Ana Sera, nós autorizamos que aqui a parte de informática, o laboratório de informática, seja todo formulado com computadores todos novos aqui pra escola de vocês. Computadores novos, pra que vocês possam ter uma qualidade, uma aproximação do mundo, do mundo virtual mais próximo. Mas também, conversando com os vereadores, vereadores Gentil, vereador Torneirinho, vereador Charles James, vereador Mário Assunção, e o vereador Neto Sindicato, também que é vereador e morador daqui, que seria injustiça, não tratado o nome dele aqui, a importância que tem de que a gente possa climatizar, colocar ar-condicionado nas salas de aula da escola de município. Mas eu tô achando que os alunos não ficaram feridos não, ficaram não, e colocaram ar-condicionado, vocês não querem não? Querem ou não querem? Querem! Eu sinto é tão fraco. Professora, vamos mandar mais merida pra cá, bota não, né? Eu acho que eu vou botar lá no maribono. Não, porque que ninguém quer, só os professores. Os alunos não querem, eles querem ficar frio, vai ficar frio? Quem quer não? Quem quer? Bom, gente, essa é uma forma de a gente conversar com vocês, essa é uma forma de ser aproximado de vocês. Eu sempre digo que eu não sou prefeito, Joãozinho, eu estou prefeito, o momento é passageiro. E agora com o governo federal, com o governo do estado próximo da gente, com o nosso presidente, que o presidente tenha uma paixão pelo Nordeste, tenha uma paixão pelo Maranhão, por ter a grande votação, que é o presidente Lula. Com certeza vai ajudar com o apoio e intervenção da deputada federal Amanda Gentil a melhorar muito mais o nosso município. Que a gente possa entender que precisa de uma grande aliança. E é quem tem feito aliança. Governo municipal, governo estadual e governo federal. Quando eu falo governo federal, eu falo deputada federal Amanda e falo presidente Lula. Quando eu falo governo municipal, eu falo prefeito Fábio Gentil, mas eu falo os vereadores, porque ninguém anda só. Aqui a escola não funciona somente com diretor, com gestor. A escola não funciona somente com professores. A escola é um conjunto de pessoas que fazem a escola funcionar. Os alunos precisam querer que a escola funcione. Os pais têm um compromisso e obrigação de cobrar para que a escola funcione. Os reladores, os vigios, os professores, os merendeiros, todos, todos precisam trabalhar de uma forma unida para que nós possamos propiciar a educação de qualidade. A infraestrutura é um compromisso da gestão. Hoje você recebe uma escola totalmente reformada, totalmente nova. A gente sabe que toda reforma, às vezes, causa um pequeno prejuízo. Por quê? No período de aula, a gente estava reformando a escola. Mas nós estávamos pensando naquilo que é melhor para vocês. Uma grande reforma, para demorar um grande tempo a nova reforma. Para que vocês agora pudessem, de fato, de direito, ter orgulho de dizer da escola que vocês... ...que haveria uma reforma, não imaginávamos que receberiam, na verdade, uma escola totalmente nova. Em nome de cada criança, adolescente e de toda a equipe, agradecemos ao prefeito Fábio Gentil, a nossa secretária... ...a nossa secretária de Educação, professora Ana Célia Devassema. A deputada federal, Amor da Gentil. E a deputada estadual, Daniela. Pela importância que é tendo à educação do município de Caxias. Dirijo-me agora aos nossos pais e nossas irmãs e responsáveis por nós, alunos. Aos senhores, agradecemos pela confiança que vocês têm depositado em nossa equipe. Obrigada por estarem conosco nessa missão de formar cidadão de bem. Contamos com os senhores para que juntos possamos consolidar, nesse novo espaço, uma educação cada vez melhor. Obrigada. E ontem, nós entregamos, junto com as três máquinas, também mais de 200 kits de irrigação para a população da zona rural. Porque merecem ter um insumo, merecem ter um material de qualidade para que eles possam trabalhar cada vez melhor dentro do nosso município, para girar a nossa economia, para girar, Manel Simão, a nossa economia dentro do município, para que a prefeitura possa adquirir os alimentos dos produtores rurais, para que nós possamos entregar para vocês, para que vocês possam se desenvolver cada vez melhor. Nós estamos entregando também banheiros para algumas casas que não têm, às vezes, nem a condição de ter uma casa de alvenaria, mas que nós estamos entregando também esses banheiros que vão ser construídos. É o governo federal, através de uma indicação da deputada Amanda Gentil, que estamos trabalhando, Arnaldo, para que nós possamos entregar para a população o que, de fato, eles merecem. E nós estamos também enviando emendas para o município de Caxias, onde vamos entregar ambulâncias, medicamentos, carros, para que nós possamos entregar medicamentos para a população. E isso, Joseni, é através de respeito. Quando nós, políticos, queremos trabalhar com vontade, nós trabalhamos, e é isso que nós fazemos na cidade de Caxias. É isso que nós estamos mostrando aqui. Três, todo mundo contando junto. Três, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.